Socorro, ela não quer espirrar. Gente, isso é tudo medo pra espirrar, meu Deus. Oi maravilhosas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui indicar pra vocês alguns produtinhos que eu uso na minha pele pra que ela dure mais. Então quando eu vou num evento que eu sei que eu tenho que ficar com aquela maquiagem umas 5 horas pra mais, eu sempre faço toda essa preparação porque eu sei que eu fazendo isso, a minha maquiagem vai durar muito mais. Então se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? E de ativar as notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos. Então bora lá aprender a preparar essa pele. Então a primeira coisa que a gente faz pra que uma maquiagem dure bem é a gente fazer uma limpeza pra tirar só aqueles resíduos que ficou de uma maquiagem passada ou até mesmo de poluição, alguma coisa do tipo. Então a primeira coisa que eu faço é tonificar a pele. Eu vou usar esse aqui da minha make, que ele é baratinho e ele ajuda a hidratar e proteger a pele também. Lembrando que é muito importante vocês olharem a embalagem de produto pra saber se é pro seu tipo de pele. Oleosa, seca, mista. Aqui eu vou pegar um algodão e vou adicionar o produtinho aqui, ó. Ele é azul, tá vendo? E aí eu vou passar em toda a minha pele. E agora que a minha pele tá 100% limpa, eu vou jogar uma água termal. Eu amo usar água termal no meu rosto, então vocês sabem. Eu sempre tô usando assim antes da maquiagem, depois, à noite, antes de dormir. Eu vou usar essa aqui da La Roche, que eu adoro, mas também tem uma outra baratinha da Ruby Rose, que eu adoro também, que tem fragrância de coco. Mas eu vou usar essa aqui da La Roche porque ela tá acabando e eu quero acabar logo com a água. É sempre importante você deixar os produtos absorverem na pele. Então agora que eu passei a água termal, eu não vou enxugar meu rosto, eu vou deixar ela secando naturalmente. O próximo passo será a hidratação. A gente já começou isso a partir da água termal, que é a água termal, além dela repor a água no nosso rosto, ela também hidrata. Então agora a gente vai intensificar essa hidratação com um hidratante para o rosto. Eu vou usar esse aqui da Nivea, que é o Soft. Eu adoro esse hidratante. Também tem outras opções. A Nivea fez um agora que não contém álcool. Esse aqui contém. Então aí uma dica pra vocês investirem em um que não tenha álcool. Esse aqui eu também não sabia, eu descobri recentemente. E eu não indico ele pra vocês. Eu estou usando porque eu tô terminando com ele, tá bom? Então quando eu terminar com ele, eu vou comprar um sem álcool, tá? Então sempre que eu mostro ele aqui no canal, eu lembro vocês disso. Porque é importante a gente indicar coisas boas, né gente? Eu vou agora passar o hidratante. Aqui nas olheiras, eu vou dar uma massageada pra intensificar esse produto. E sem dó, tá bom gente? Então vai colocando aí hidratante no rosto, sem dó, nem piedade. Eu juro pra vocês que no final esse produto vai secar e não vai ficar essa meleca. No início vai dar uma agoniazinha assim, sabe? E agora, por fim, eu venho com uma bruma fixadora. Antes de começar qualquer passo da minha maquiagem, vai te ajudar a fixar esses produtos. Então pra intensificar ainda mais essa fixação de produtos de maquiagem, eu vou usar essa bruma aqui da Ruby Rose, que ela também tem umas partículas de brilho. Então ela já dá aquele glow pra pele, então eu adoro ela. Eu vou aplicar ela em todo o meu rosto. E agora a gente vai aplicar um primer nas regiões que a gente tem um poro mais dilatado. Eu vou usar este primer aqui da Ruby Rose, baratinho e muito bom. No meu queixo, no meu nariz aqui, ó. Até essa região aqui toda. E um pouquinho na testa. Agora eu vou fazer uma maquiagem aqui rapidinho e já volto pra mostrar pra vocês como eu finalizo a maquiagem. Porque também é um passo muito importante pra fixação dessa maquiagem, tá bom? Gente, voltei bem basiquinha. Gente, eu precisava testar alguns lançamentos da minha make. E aí eu aproveitei pra fazer essa maquiagem aqui que vocês estão vendo aí pra testar esses produtinhos. E uma coisa que eu quero muito falar pra vocês, que é muito importante pra essa maquiagem fixar, é usar um bom pó compacto. Eu já apliquei o meu aqui na maquiagem, mas eu não poderia deixar de dar essa dica. O que geralmente eu faço, eu pego um pó translúcido. Eu gosto muito desse aqui da Playboy. Ele é ótimo na selagem e eu gosto de aplicar ele nessas regiões aqui, tá vendo? Na olheira. E puxo até aqui no bigodinho chinês e venho nessa região. E aí no restante do rosto, assim, enfim, eu venho com um pó compacto. Que vocês sabem que eu amo esse aqui da Vult. Geralmente é ele que eu uso pra fazer isso. Então não esqueçam que selar a maquiagem é uma parte muito importante nesse passo a passo aqui. Pra que a sua base dure mais, pro seu corretivo durar mais e pra sua pele não craquelar, tá bom? Mas agora eu voltei pra gente finalizar essa maquiagem. Você pode usar tanto uma bruma fixadora pra finalizar, ou um fixador de maquiagem que você tem aí na sua casa. Eu gosto muito dos fixadores de maquiagem da Aspa Cosmédicos. É um preço incrível e eles fazem o que prometem, sabe? Eu tenho até um cupom de desconto lá com eles, que eu vou deixar aqui pra vocês, caso vocês se interessam. Eu gosto muito e até gravei um vídeo lá no meu Instagram mostrando esses produtinhos da Aspa. Se você quiser conferir, é só ir lá no meu Instagram e aproveita e me siga por lá. E agora eu vou usar um fixador de maquiagem. Eu gosto muito desse aqui, da Ana Paula Marçal. Esse aqui ele hidrata, revigora e fixa a maquiagem. E aí eu vou fixar ele aqui em todo o meu rosto, mas você pode usar uma bruma fixadora. E é isso, maravilhosas! Eu espero que vocês tenham aprendido a preparar uma pele pra receber uma maquiagem mais pesada, pra uma maquiagem durar mais. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, tá bom? Um super beijo e até mais!